Olá galera, Brunini na área, vim trazer pra vocês aí agora Elite Latina, é um jogo de sexta-feira. Antes de começar a sexta-feira, vamos falar dos jogos que aconteceram aí quinta, né? Elite Europeia. Tinha o jogo do Ajax e dois jogos aí no campeonato inglês, todo mundo tomou gol, então não tem ninguém que reclamar. O Liverpool ganhou, tomou gol. O Chelsea ganhou, também tomou gol. E o Ajax empatou 1x1. Então tá todo mundo igual no campeonato, mas aí quem colocou o Palmer aí do Chelsea na Miúca, o cara fez três gols. Se eu não me engano, acho que até coloquei, depois eu preciso até dar uma olhadinha lá no nosso time. Bom, temos Libertadores ainda, a bola está rolando, né? Mas por enquanto eu tô vendo o jogo do Galo. Tá ganhando de goleada, mas tomou gol. A gente foi de Galo, quem viu o vídeo ontem. Mesmo tomando gol, o Guilherme Arena fez gol e o Bruno Fux fez gol. Então isso já ajuda pelo menos a gente aí que perdeu o saldo de gols. Aí o Paulinho também, eu dobrei o Hulk e o Paulinho, mas o Paulinho fez o gol. Beleza? Vamos ver se... Vamos ver depois quantos pontos a gente vai fazer. Agora a gente vai falar da Elite Latina, vou pegar até a minha colinha. Bom, vamos lá. Campeonato colombiano. Nós temos o Onze Caldas, quinto colocado. Vai pegar o Tolima, primeiro colocado. É um jogo mais equilibrado. No Campeonato Equatoriano, nós temos o Murchi, Runa. Também nem conhecia esse time. Na sétima colocação, vai pegar o Orense. O Orense eu já ouvi falar, décimo quinto colocado. É, o Murchi, por jogarem em casa, é favorito. E no Argentino, nós temos o Vélez contra o Argentino Júnior. Ambos estão no grupo A. O Félix está na quinta colocação. E o Argentino Júnior, acredito, se quiser, está em primeiro lugar. Passou o River Plate, que perdeu no final de semana. Então, o Argentino Júnior é o líder. Aí é um jogo mais aberto, na minha opinião, é um jogo mais difícil. Pelo Argentino, também, nós temos o Banfield. No ano contra o Independiente. Na sexta colocação, também, esse aí do grupo A. Vamos lá. No mexicano, o Mazatlan, décimo quarto colocado. A gente até fez um vídeo, já citou esse time. Um time fraquinho. Vai pegar o Pumas, do México, na quarta colocação. Eu acho que o Pumas, mesmo jogando fora de casa, é o favorito, né? Quarto colocado. E para finalizar, o Campeonato Colombiano. Nós temos o Atlético Nacional, décimo colocado. Vai pegar o Fortaleza. É, não sabia que tinha um Fortaleza na Colômbia. Porém, tem. O Fortaleza, décimo terceiro. Até que está bem no campeonato. Quem acompanhou os vídeos aí da Elite Latina, eu tinha até comentado do Atlético Nacional. Acho que umas duas semanas atrás, uma semana e meia. Eles estavam na última colocação. Porém, galera, eles ganharam três jogos seguidos. Por isso que deu esse pulo na tabela. Foi para décimo colocado. Porque estava tudo, sabe? Estava em último, mas porém, era um ponto, né? Essas coisas. Então, com três vitórias seguidas. O Atlético Nacional, que é bem conhecido na Colômbia. Deu uma subida na tabela e está bem. Eu acho que até esse jogo aí, são três vitórias seguidas. Atlético Nacional é favorito. Quem sabe, né? A gente não coloca um azagador Atlético Nacional. Vamos ver daqui a pouco agora, aqui no vídeo. E deixa o like, galera. Seguem ativados aqui. O vídeo aqui é o que nos falta. Sexta-feira de Elite Latina. Vamos ser caldas de Tulima. Temos o Orense contra o Murcha. Vélez contra o Argentino Júnior. No Argentino, no Argentino Banff. Contra o Independiente. No Mexicano, o Mazatlan contra o Pumas. E no Colombiano, o Atlético Nacional, que estava em último. Já conseguiu subir na décima colocação. Pega o Fortaleza. Eu citei todos os times no começo do vídeo. Quem não viu, é só voltar ao vídeo. Eu falo as posições de cada time. Se eu não vou ficar aqui novamente, né? Bom, vamos lá. Escolher uma zaga. Minha intenção é colocar a zaga do Atlético Nacional. Está numa crescente aí. São três jogos seguidos de vitória. Vamos ver. O Samuel Velasquez vai pegar o Fortaleza. Desce no terceiro lugar. Olha a média dele. Aqui, galera. Infelizmente, não tem todas as médias dos últimos jogos. Porém, a gente já dá para ter uma noção do jogador aí. O Samuel Velasquez. Na Libertadores, esse placar foi surpreendente. Eles tomaram de 3x0 do Nacional do Paraguai em casa. Esse time também está na última colocação do Paraguaio. Não está bem ranqueado lá. E mesmo assim, eles perderam. Não sei o que aconteceu. Deu um pane no time do Nacional. Vamos lá. Temos o Samuel Velasquez. E, por enquanto, o Joan Castro. Vamos ver a média dele nos últimos jogos que ele jogou. 8.3. Vamos ver como que ele vem saindo. Um jogo sem sofrer gol. Só 27. Aqui começou a reação. Tirando esse contra o Atlético Deportivo Pereira. É isso aí. A gente quer jogador assim. Colocar ele. Já vou até colocar a minha reserva. Deixa eu ver se tem outro lateral do Atlético Nacional. Às vezes tem. Não, não tem. Bom, vamos citar outros, né? Para quem gosta. Deixa eu ver. Júnior Hernandes. O Tolima está em primeiro do Colombiano, hein? O Tolima está bem esse ano. Deixa eu ver aqui mais. Emmanuel em sua. Esse aqui é do Banfield. Da Argentina, ó. 8.3. Aqui ele fez 5 desarmes. Vamos ver contra o Velas. 2. 1 desarme. E 4 desarme. É um jogador que vem desarmando bastante. É um diferencial, né? Contra o Independente. Deixa eu ver se tem outro. Tem o Argentino Júnior. Deixa eu ver o Bonifácio também do Banfield. 7 pontos. Deixa eu ver o que ele fez de bom nesse jogo. Aqui foi... Ah, ele deu uma assistência, né? Aí senão ele também ia fazer apenas 2 pontos. Vamos lá. Maurício Isla. Independente. Será que é o Isla que jogou no Flamengo? 10 pontos. 1 gol. Contra o... Então não lembro do nosso time. Aqui foi contra o River Plate. Uma assistência. É, lateral que tá apoiando bastante. Um jogo que se sofregou contra o Rosario. Vamos ver o Sebastião Prieto. Contra o Vélez e Sarfut. O Argentino Júnior que ganhou do... Desse Nacional que ganhou do... Do Atlético Nacional, né? Eles jogaram a pré-libertadores e caiu fora. O time do Nacional do Paraguai. E o... E na Sul-Americana. O Argentino Júnior do grupo do Corinthians fez 3 a 2 lá. No Paraguai. Vamos ver o Elias Gomes aí do Vélez. Também tá bem, ó. A média dele tá boa. 4, 13, 8, 7.70. 4,75. Só que, galera, eu prefiro... A gente sempre tem que dar, né? Uma opção. Opções. Mas eu prefiro sair de um jogo bastante equilibrado. Aí é o primeiro contra o quinto. Ainda na casa do Vélez. Que não é fácil lá. Tudo bem que o Vélez, né? Não é aquele Vélez dos anos 90. Porém, é complicado. Então, vamos lá. Falta um zagueiro. Eu vou colocar o... Cadê o... O mundo falou. Cadê o Isla? Deixa eu ver a nossa... Ah, tá. Vai jogar. Vou colocar, então, do... Do Banfield em sua. Emanuel em sua. Também tá bem. Mesmo tomando o gol, ele vem pontuando. Deixa eu até colocar o nosso goleiro. Cadê o Atlético Nacional? Cadê? Não tem goleiro do Atlético? É, por enquanto não tem um provável do Atlético Nacional. Ou eu tô vendo errado, né? Deixa eu ver. Acho que eu tô uniforme aí. É, não tem mesmo. Então, eu tenho o do Argentino Júnior. Aqui do Pumas. Do Vélez. Juan Xaverra. Do time do Tolima. Olha o Tolima. Tolima que ganhou do... Ah, tá. Esse cara do Fortaleza, lá da Coloma. Tem o James Aguirre. Don Secaldas. Nesse jogo que ele fez 22 pontos. Eu coloquei ele. Ele pegou dois... Pegou dois pênaltis. É, ele salvou o meu time nesse jogo. A gente foi muito bem nesse jogo. Time do Ansecaudas. Deixa eu ver. É mesmo, galera. Aqui tá os dois. Ah, tem o Castilho. Ah, vou colocar esse Castilho aqui. A média dele tá boa. Apesar que ele tá nulo. Não tem... E tem o Santiago Roja. Deixa eu ver o último jogo dele. Esse aqui foi na Libertadores. Vamos colocar. A gente já coloca um reserva. A gente coloca esse goleiro do Onzecaudas. O cara que pega a pênalti e dá aquela mitada. Não tem como deixar de fora. O treinador também será do Atlético Nacional. Nossa, tá escrito técnico, Atlético Nacional. Ela nem sabe o nome do treinador. Eita pitaco. Fala que não tem treinador, né? Ela diz junto. Vai ver o cara. Não tava jogando. Tava perdendo os jogos. Mas deu o cara embora. Vamos lá. Felipe Aguirre. Primeiro o nosso zagueiro. 6 pontos. 6,60 contra o Deputivo Pereira. E contra o Jaguars. Deixa eu ver quem mais. Tá, negativou. Tá, razoável. Dá pra colocar o Felipe Aguirre. Deixa eu ver se tem outro provável do Atlético. Tem o Juan José Arias. 12,0. O que ele fez aqui de bom, hein? 3 desardos. Só de gols. 7 pontos. Porra, gostei, hein? Os jogadores do Atlético Nacional defensivamente estão bem de média. Deixa eu ver. Juan Fedorco. Do time do Independiente. Média 7,10. Só vou falar de jogador que tá com uma média um pouco mais elevada. Senão vai ficar muito longo o vídeo. 9,1. 5,70. Um diferencial. Também daria. Vamos ver o Ionantan. Morrido. Intimidão sem caudas. 4,70. E 9,50. Também aí. Deixa eu ver se tem mais opções. Deixa eu ver esse Spinoza aí no último jogo dele. 24 do 3. Vai que, né? Vamos lá. Vamos colocar o Fedorco do Independiente. E vamos lá. Meioca, né? Vamos ver se Eduardo Sávio. Sávio. Do time do Pumas. Ah, por isso... É... Razoável. Primeiro, ele não tá negativando. Confesso que eu não conheço. Vamos ver aqui mais. O Caicedo. Ayrton Costa. Do Independiente, meu. 7 pontos. O que ele fez nesse jogo? Tomou um cartão amarelo mesmo, mas ele foi bem. 5 desarmes. Aqui, 2 desarmes. É um jogador que gosta de desarmar. 11 passos errados. O problema dele é esse. Claudio Aquino. Do Vélez. Esse aí já... Deixa eu já até escalei algumas vezes no ano passado. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui mais. Federico Manchulo. Mancuelo. 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 Eric Pulas. Nicolas Oros. Dos argentinos juniors. Deixa eu ver o Descano. Nossa, 11 pontos. Ah, Ignácio. É, meio campo... Meio campo tá meio complicado. Vou colocar o Aquino. Cláudia. E se Cláudia Aquino? Putz, acho que esse cara... Será que ele não era do solo? Do Serro Portenho, ano passado? Não, acho que não. Acho que eu tô confundindo. Mas eu vou pôr o Aquino. Deixa eu ver, Eduardo. Vou colocar esse Eduardo aí do Pumas. Que também jogando mesmo. Fora é favorito. Tá faltando um. Deixa eu ver se é Alvarez do Atlético Nacional. Aí não dá pra confiar nem a pau. Federico Mantuelo. Independente. Putz, né? Independente contra o Banff. O Brian e o... Brian e o... Deixa eu ver. Do Argentino, 11. E o... O Horos. Bom. Vamos lá. Vai, vai colocar o Mantuello aí. Mantuello. Vamos ver. Vou colocar o Reserva. Vou colocar... Cadê o do time do Argentino Júnior? Vou colocar o Horos. Sem delongas. Vamos lá. O time do Mazaplan. Gustavo Del Preti. Confesso que eu já escalei esse cara. Foi contra... Acho que foi contra o Tijuana. No dia 30 do 3. Esperava mais dele que ele vinha de Dior. De algumas mitadas. Gabriel Ávalos. Esse cara, acho que era do Argentino Júnior ano passado. Esse Ávalos. Alex Luna. Medina. Alex Castro. Aí, ó. Do Tolima. Vamos ver se tem mais do Tolima. Amarilha. É, do Mazaplan. Tem uns caras bons aqui, meu. Pelo menos. O time não tá tão bem. Vili Arce. Olha o Arce. Esse Arce, acho que jogou no Corinthians. Se eu não me engano, também. No time do... Vamos lá. De Vili Arce. Deixa eu ver. Olha o Brian e o Romero. Ex-River. Atlético Paranaense. O cara aqui tá meio que fazia gol, hein. Tá no time do Vélez. Vou colocar o Brian e o Romero. Primeiro a gente já conhece o futebol dele. Jogador de ar. Jogou a... Defensa e Justiça também. Guilherme Martínez. Vamos ver se tem. Oscar Pereira. Será que é o Pereira que jogou no Grêmio também? Caralho, tá desenterrando aqui. Dayron Moreno. Dayron Moreno. Opa. Quem é esse do... Esse Bruno Sepulveda. Do time do Banfield. Oito. Caraca, mano. O cara vem aí em dois jogos. Boa. Tem até o Milton Jimenez. Deixa eu ver aqui mais. Adrian Parra. Ah, esse drag é... Esse período do Milionários que jogou contra o Flamengo aí. Que vai pegar... Eu não vou colocar porque, galera, é... Eu coloquei a zaga do Atlético Nacional, né. Então não tem uma lógica. Bom, falta um, né. Vou colocar esse Sepulveda aí. Vamos ver se dá certo a nossa apostinha. E o Delprete. Meu reserva. Então é isso aí, galera. Ficou nosso time da Elite. Era Elite Latina amanhã. 18h59, beleza? Tamo junto.